Veja nesta edição, muitos eleitores de Ananindeu ainda não fizeram cadastramento biométrico. Justiça Federal determina alterações no trânsito da BR-316. Autoridades estimulam a adoção de cães e gatos. Arquidiocese de Belém perde dois sacerdotes. Capital paraense recebe jogos paraolímpicos escolares. Quadrilhas animam festas juninas. E uma entrevista sobre a semana de conciliação de débitos fiscais em Belém. Hoje é segunda-feira, 17 de junho, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de recadastramento eleitoral. O cadastro biométrico no município de Ananindeu iniciou em abril. Ainda assim, de uma população de cerca de 280 mil eleitores, até agora apenas 18 mil fizeram recadastramento. O recadastramento eleitoral funciona no depósito de urnas de Ananindeua. 60 pessoas estão envolvidas na ação a fim de atender a demanda do município. O recadastramento eleitoral, a partir do momento que ele for concretizado, ele vai objetivar que a justiça eleitoral garanta uma maior segurança no processo eleitoral. Então o eleitor, quando dá a identificação dele, quando ele se apresentar na sessão eleitoral, ele vai ter garantida que a identificação dele vai ser a correta. Porque não tem como ser falsificada uma digital, porque ela é individualizada e personalizada. São cerca de 280 mil eleitores. Ananindeua é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Pará. Mesmo com tantos eleitores, os guichês para o recadastramento eleitoral estão assim, vazios. Apesar da estrutura estar toda montada, o eleitor não está procurando para realizar o recadastramento. Acreditamos que ele não tem a consciência ainda de que ele não tem a faculdade de realizar esse recadastramento. O comparecimento dele é obrigatório. São 38 guichês para atender a população. Aqui tem mais atendentes que eleitores. Quem pensa em deixar o recadastramento para o final do prazo vai levar horas na fila. E quem deixar de fazer o recadastramento sofrerá punições. Caso ele não compareça, ele terá o título eleitoral cancelado. E quando ele tem o título eleitoral cancelado, advém isso toda uma série de restrições para a vida cotidiana dele. Ele vai ter problema na emissão de passaporte, ele vai poder ter dificuldade na questão de se inscrever para concurso público, ele não vai poder se matricular em universidade pública, vai ter problema no CPF. Tendo problema no CPF, ele vai ter problema na abertura de conta bancária. Se ele for receber algum tipo de benefício de uma instituição pública como Bolsa Família, ele também vai ter problema. Então, é uma série de restrições que caso ele não compareça, ele vai sofrer. Valesca já se preveniu. Ela e o esposo fizeram o recadastramento. E com a ausência de filas, eles até trouxeram a filha pequena. Eu vim primeiramente até porque para evitar fila, né? Fila porque se deixar para a última hora, vai ser aquelas filas intensas, né? E ter dor de cabeça para tirar e aquela correria. E também é bom lembrar que é muito importante fazer o recadastramento até mesmo para aqui, porque o título antigo vai ser cancelado. E isso tem um prazo. Para realizar o recadastramento, basta levar o documento de identidade e o comprovante de residência. O recadastramento eleitoral é simples e rápido. Ele chega, apresenta a documentação, vão ser coletados todos os dados biométricos. A assinatura digital, as impressões digitais e a fotografia. É bom a gente até lembrar para o eleitor que, na verdade, não precisa ele trazer a fotografia. Na verdade, essa fotografia é coletada aqui pelo próprio servidor quando do ato do atendimento. Todos os eleitores de Ananindeua devem realizar o recadastramento. O recadastramento é para todos os eleitores de Ananindeua. independentemente se eles estão com a situação regular ou se eles têm alguma pendência. Se eles tiverem pendência, no ato do recadastramento vai ser regularizado. Mas o importante é que todos os eleitores de Ananindeua estão obrigatoriamente convocados a comparecer aqui à nossa central de atendimento ao eleitor. O atendimento ao eleitor funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. E quem quiser agendar o atendimento, basta entrar no site www.tre-pa.jus.br O Sindicato dos Urbanitários do Pará entram em greve hoje por tempo indeterminado. A paralisação deve afetar os trabalhadores da Celpa, controlada pela Equatorial Energia. O protesto é contra as demissões realizadas. Segundo o sindicato, a empresa já dispensou mais de 300 trabalhadores de novembro até agora. Em nota, a Celpa afirmou que as demissões que ocorreram estão dentro de um fluxo e da rotatividade normal de uma empresa privada de grande porte. Ainda de acordo com a nota, a empresa não está em conflito com as categorias e não tem feito demissões coletivas ou arbitrárias. E outra greve, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Pará deve definir hoje se também entra em greve. Começa hoje e vai até o dia 21, a Semana de Conciliação de Execuções Fiscais no Fórum Cível de Belém. Cerca de 800 contribuintes foram convocados a negociar a dívida em condições especiais. A repórter Patrícia Nascimento está com a chefe da Procuradoria Fiscal de Belém e tem mais detalhes. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Marcos, quem está aqui do meu lado é a Ariane Nobre, que é chefe, como você já disse, da Procuradoria Fiscal de Belém e vai tirar as nossas dúvidas a respeito da Semana de Conciliação Fiscal que acontece a partir de hoje. Não é isso, Ariane? Lembrando que você, que está nos assistindo, pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Ariane, a gente poderia começar explicando o que é essa Semana de Conciliação? Qual o objetivo? A Semana de Conciliação, ela teve como objetivo dar mais uma oportunidade aos contribuintes que estão com o processo, sofrendo um processo de execução. Então, esses contribuintes foram notificados através da 4ª e 5ª Vara da Fazenda, do município, e para comparecer, foi feito um agendamento e montado uma pauta para esta semana. Então, esses contribuintes, eles estão indo, foram selecionados aqueles processos que estavam já prestes a um leilão e está sendo dado mais essa oportunidade para que esses contribuintes possam estar negociando o seu débito, suspender esse processo até a quitação do débito, impedindo assim que o imóvel vá ao leilão. Agora, que tipo de débitos são esses? São, na grande maioria, são os débitos de IPTU, mas nós temos também ISS, pessoa física e pessoa jurídica, TLPL e tem o ITBI. Agora, os contribuintes que não foram notificados, mas já identificaram, sabem que estão em uma situação que precisa ser regularizada, eles podem procurar os agentes da Procuradoria na Semana de Conciliação? Podem, podem sim. Nós temos dois tipos de contribuintes. Os que já têm um processo de execução, esses deverão se dirigir à Procuradoria Fiscal, que fica na Manoel Barata, tem uma central de atendimento. E os que não têm ainda o processo de execução, eles podem se dirigir à central de atendimento, eles devem se dirigir à central de atendimento da Secretaria de Finanças e efetuar o parcelamento. Agora, nós ainda estamos recebendo pessoas, o fórum ainda está recebendo pessoas que queiram agendar a audiência. Então, tendo a disponibilidade, a vaga, para essas audiências ainda desta semana, esse contribuinte procurando o fórum, ele poderá ser encaixado em uma dessas vagas. Agora, qual a importância, Ariane, de realizar essa regularização? Por exemplo, no caso do contribuinte que tem o seu IPTU em débito, digamos assim, qual é o tipo de consequência que esse contribuinte sofrerá se não regularizar? A consequência é sofrer o processo de execução e vir a perder o seu imóvel, porque você pode ter o imóvel penhorado, esse imóvel vai para a pasta pública, é liloado e o contribuinte pode vir a perder esse imóvel. Então, a conciliação, ela tem como objetivo justamente dar mais esta oportunidade. Valendo lembrar que o rito da execução fiscal, ele não tem a previsão desta audiência de conciliação, mas é uma oportunidade que a Justiça está dando e que, em parceria com a Procuradoria, nós estamos fazendo essa mobilização de conscientização do contribuinte do quanto é importante ele regularizar esta situação e não ter o seu nome negativado no fisco municipal. Você poderia explicar como funcionam os procedimentos de regularização? Por exemplo, que tipo de documentação o contribuinte precisa levar até as audiências ou a esse contato inicial na semana de conciliação? Ele pode levar aos seus documentos pessoais, identidade e CPF, que comprove que ele tem legitimidade para... Ou então, no caso, nós temos uns casos muito comuns que são de um imóvel estar no nome de uma outra pessoa, você ser o ocupante e aí você tem que ter algum documento que comprove ser legítimo para representar ali e efetuar um parcelamento. Então, isso daí é possível. E lembrando que o parcelamento pode ser feito em até 60 meses e está sendo concedido um desconto de até 90% em juros e multas. Está certo. Muito obrigada. A gente continua conversando no próximo bloco, Ariane. Lembrando que você pode participar. No próximo bloco a gente volta com mais informações. Você liga para o 4006-9211. Marcos. Neste domingo, aconteceram manifestações contra a proposta de emenda constitucional 37 na Praça da República, em Belém. Profissionais e várias entidades ligadas ao Ministério Público e Organizações Sociais de Defesa dos Direitos Humanos participaram do ato. Eles montaram postos de votação para que a população participasse de uma enquete da Câmara dos Deputados sobre a PEC 37. A proposta de emenda assegura às Polícias Federal e Civil dos Estados e do Distrito Federal competência exclusiva para apurar crimes de qualquer natureza. Para as entidades contrárias ao projeto, a PEC 37 tira o poder de investigação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual e reduz o número de órgãos de fiscalização. A Justiça Federal determinou que a lombada e o radar da BR-316 sejam substituídos por semáforos inteligentes. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos. A Justiça Federal determinou que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, substitua a lombada eletrônica do quilômetro 6 e também o radar fixo do quilômetro 7 da BR-316, por semáforos com contador gradativo e também acionamento feito pelo próprio pedestre. Os semáforos devem ficar instalados até a construção de passarelas. Quando for notificado pela Justiça Federal, o DENIT tem o prazo máximo de 20 dias para cumprir a decisão. Caso não a cumpra ou então cometa atrasos não justificados, o DENIT pagará uma multa diária de 20 mil reais. Foi o que decidiu o juiz federal José Flávio Fonseca de Oliveira na última quarta-feira dia 12 de junho. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. O MEC divulga hoje a primeira chamada do SISU. Os convocados devem fazer as matrículas entre os dias 21 e 25 deste mês. A segunda chamada será divulgada no dia 1º de julho. Esta edição do SISU atingiu quase 739 mil candidatos inscritos. O SISU oferece cerca de 40 mil vagas em cursos de graduação em universidades e institutos federais de ensino superior. 54 instituições já aderiram ao sistema. Animais abandonados ganharam uma nova oportunidade neste final de semana em Belém. Durante a Ação Animal 2013 da Polícia Civil, cãs e gatos foram disponibilizados à adoção. Cães e gatos ganharam o sábado especial na Delegacia de Meio Ambiente em Belém. A Polícia Civil promoveu ações voltadas à adoção e cuidados aos animais. Olha, a importância dessa ação é para conscientizar as pessoas, tá? Que nós devemos tratar bem os nossos animais e evitar a prática do crime de maus-tratos. Denúncias envolvendo os maus-tratos a animais domésticos, principalmente cachorros, lideram as ocorrências na Delegacia. Maltratar animais livres, silvestres ou domésticos é crime que está previsto no artigo 32 da Lei 9.605. A pena varia de três meses a um ano de detenção e mais multa. Para orientar os donos, vacinas e atendimento veterinário foram disponibilizados gratuitamente na Ação Animal 2013. Como a gente não tem muito acesso a consultas veterinárias, aí como teve esta oportunidade, a gente trouxe, né, já que é próxima de casa. Então, ela foi consultada, agora ela vai tomar as vacinas. E claro que ela não está doente, né, graças a Deus. Mas aí é uma excelente oportunidade. Um levantamento realizado pelo Imazon aponta uma inversão da tendência de queda do desmatamento observada nos últimos anos. Em maio, o sistema de monitoramento de imagens de satélite detectou 84 km² de desmatamento na Amazônia Legal. Um aumento de 97% em relação ao maio do ano passado, que registrou 42,5 km². Considerando o acumulado de agosto a maio, o desmatamento totalizou 1.654 km², 89% superior ao mesmo período do ano anterior. Esta avaliação não é considerada pelo governo. São os dados do INPE que compõem o cenário oficial de desmatamento no país. E você acompanha ainda nesta edição, a Arquidiocese de Belém perde dois sacerdotes. Capital Paraense recebe jogos paraolímpicos escolares. Quadrilhas animam festas juninas. E voltaremos a falar sobre a semana de conciliação fiscal em Belém. O Nazaré Notícias volta já. Um dos mais experientes sacerdotes da Arquidiocese de Belém faleceu hoje, às 8 horas da manhã, no Hospital Belém. O velório e o sepultamento de Monsenhor Nelson Soares serão realizados na Catedral Metropolitana de Belém. Monsenhor Nelson Soares tinha 90 anos. A saúde frágil marcou sua trajetória sacerdotal. Chegou a sair do seminário por duas vezes, uma por adquirir tuberculose. Monsenhor Nelson foi pároco por 26 anos da Igreja da Santana da Campina, em Belém. Atuou fortemente na animação e conversão dos jovens pela catequese. Como cura da catedral, também criou e acompanhou durante 13 anos o trabalho da Escola Cantorum, que marca as celebrações na Sé Católica de Belém. Monsenhor Nelson Brandão Soares foi ordenado padre em 23 de dezembro de 1950, por Dom Mário Vilas Boas. Dedicou mais de seis décadas a serviço da Igreja de Belém. Em abril deste ano, uma missa foi presidida pelo Asserviço Metropolitano Dom Alberto Taveira para celebrar seu aniversário de 90 anos. Amigos, familiares e religiosos participaram da celebração na Catedral de Belém. Também na Arquidiocese de Belém faleceu o padre João Dereck, ou padre Joãozinho como é mais conhecido. Ele morreu por volta das 5 horas da manhã desse domingo em Belém. O sacerdote estava internado desde a última quinta-feira. Padre Joãozinho era holandês e vivia no Brasil a mais de 40 anos. Ele dedicou seu trabalho à questões sociais e aos povos da Amazônia. Morou por 20 anos na Prelasia de Tefé, no Amazonas, onde fez um estudo sobre as reservas extrativistas e a organização dos grupos locais. Em Belém, padre Joãozinho foi pároco da Igreja de Nossa Senhora da Rainha da Paz, no bairro do Bengui, por 16 anos. Nesse, que é um dos bairros mais populosos de Belém, ele articulava e mobilizava todas as igrejas, escolas e centros comunitários em pró de uma cultura de paz. O corpo do sacerdote foi velado durante toda a tarde de ontem no Centro Social Jamberão, no Bengui. Hoje, às 8 horas da manhã, foi celebrada uma missa de corpo presente. Logo em seguida, um cortejo seguiu em direção ao cemitério particular, onde o corpo foi enterrado. E a Fundação Nazaré de Comunicação manifesta o seu pesar pelo falecimento dos dois sacerdotes e se solidariza com os parentes e amigos dos dois religiosos que tanto trabalharam pela sociedade e pela Igreja de Belém. O Ministério da Saúde vai financiar a organização de farmácias em unidades básicas de saúde de 453 municípios de extrema pobreza. Os gestores interessados em receber o apoio devem se inscrever até o dia 27 de junho no Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. Cada município vai receber 17 milhões destinados à compra de equipamentos, imobiliário e à contratação de pessoal das centrais de abastecimento e das farmácias nas unidades básicas de saúde. Os municípios selecionados também vão receber mais de 24 mil por ano para o custeio e a manutenção dos serviços. Está acontecendo em Belém os Jogos Paralímpicos e Escolares. Eles contam com a participação de estudantes com deficiência da rede pública e privada de ensino de 12 municípios paraenses. Esta é a sexta edição do evento que mostra que o esporte ajuda a superar as dificuldades. Na quadra, Ivan mostra habilidade. Aos 13 anos, o jovem perdeu a visão, mas superou a deficiência e agora pode ser convocado para a seleção brasileira de futebol de 5. Para mim, ser convocado para a seleção, ser chamado, digamos, ser chamado é a melhor palavra, para mim é superação e vontade. Eu resumo duas palavras, superação e vontade, porque aqui nesse time, graças a Deus, o Carlos Alberto treina a gente muito bem. O futebol de 5 é uma adaptação do futsal. Participam atletas cegos e com baixa visão. O futebol de 5 é um esporte do futsal adaptado para pessoas com deficiência visual. E nesse sentido, é um esporte adaptado. A bola tem guiso, a quadra tem que ser as paredes retas, porque a bola bate e volta e não sai. O interessante é que dá oportunidade aos atletas que a gente tem visão. Quatro equipes competem nesta modalidade nos Jogos Paralímpicos Escolares Paraenses. Além de desenvolver o esporte adaptado, a competição também seleciona os atletas que representarão o Pará na etapa nacional das Paralímpiadas Escolares, que acontece no mês de dezembro em São Paulo. Davidson já foi eleito o melhor jogador e é vice-campeão brasileiro. Para a minha vida é uma melhora na saúde, porque o esporte, particularmente, é a minha vida. É o que eu faço para poder estar jogando esporte, viajando, conhecendo outros estados e representando o Pará. Em Belém, 12 atletas treinam regularmente e vivem do esporte. A Receita Federal começa a pagar hoje o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013 e os lotes residuais. Até dezembro deste ano, outros seis lotes devem ser pagos. A Receita estima que o volume de restituições de 2013 totalize cerca de R$ 12 bilhões. Pessoas com mais de 65 anos terão prioridade para receber a restituição, assim como deficientes físicos e portadores de doença grave. Neste ano, foram recebidas 26 milhões de declarações dentro do prazo regulamentar. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com a chefe da Procuradoria Fiscal de Belém, Ariane Afonso Nobre. Patrícia. Marcos, a gente volta falando sobre a Semana de Conciliação Fiscal de Belém. E a gente gostaria de falar, nesse início desse segundo bloco, Ariane, sobre o número de processos que passam pela Procuradoria. Foram 800 contribuintes notificados, mas isso significa que são 800 processos ou existem mais? É, exato. Foram 800, mais de 800 contribuintes foram notificados, sendo convidados a participar da Semana da Conciliação. Os contribuintes que manifestaram o interesse em participar desta Semana de Conciliação, ele teve a sua audiência agendada e está regularmente, de 15 em 15 minutos, essas audiências estão acontecendo. Agora, aqueles contribuintes que não foram notificados, eles podem procurar, ainda estão podendo procurar o fórum e está sendo agendado as audiências, se ainda tiver vaga nas pautas dessa semana. Agora, não sendo possível esse agendamento, ele pode se dirigir à central de atendimento da Procuradoria Fiscal para estar negociando. Hoje, nas duas varas de fazenda municipal, tramitam cerca de 44 mil processos. Então, é justamente para diminuir esse número de processos, é que a Justiça, o Tribunal de Justiça, está dando esta oportunidade ao contribuinte e em parceria com o município, através da Procuradoria Fiscal. Nós montamos uma estrutura, existem procuradores municipais que estão lá participando dessas audiências, servidores da Secretaria de Finanças, fazendo a simulação dos parcelamentos, dando as hipóteses de parcelamento ao contribuinte. Agora, a gente falou no primeiro bloco sobre os danos causados ao contribuinte, caso não efetue a regularização. Mas existem também prejuízos ao município, não é isso? Exato. Todos esses processos que estão sendo negociados, que foram notificados os contribuintes, eles representam um crédito para o município de 2 milhões e meio de reais. Que se efetivamente pago pelos contribuintes, isso daí poderá ser revertido para o município em melhorias para o contribuinte. No caso do IPTU, por exemplo? Exatamente, IPTU. Agora, a gente lembra que moradores da Ilha de Mosqueiro e de Coraci também devem procurar? Exato. Os moradores de Coraci, Outeiro, Mosqueiro, eles também podem estar participando dessa semana de conciliação. Aqueles que não receberam a notificação também podem estar participando. A gente lembra que moradores dos municípios, dos outros municípios da região metropolitana de Belém, devem procurar suas respectivas prefeituras. Isso é só para o município de Belém. É porque Mosqueiro, Outeiro, essas outras localidades, distritos que pertencem a Belém e que eles podem ser negociados também, aqui nesta semana de conciliação. Agora, você me antecipava anteriormente sobre a possibilidade de fazer essa, de acionar essa regularização pelo site. Como é que funciona? É, exato. Nós temos também a possibilidade é o sistema parcela E. É pela internet. Você entrando no site da prefeitura de Belém, existe a possibilidade de você fazer o parcelamento em até três vezes. Você joga o número, o contribuinte joga o número da inscrição, vai no link onde está a parcela E, joga o número da sua inscrição e lá ele vai lhe apresentar uma simulação, todos os seus débitos e lhe dá uma simulação permitindo o parcelamento em até três vezes. Aí já sai a guia, emite a guia de pagamento desse imposto. Se tiver parcelado, se tiver executado, o contribuinte pode procurar o município pedindo a suspensão do seu processo. É, no site da prefeitura. No site da prefeitura, www.belém.pa.gov.br.sefim. Isso, está aparecendo aí na sua tela. Agora, a gente pode, então, deixar o registro, convidar as pessoas que foram notificadas e aquelas que não foram para participar da semana de conciliação, elas devem se dirigir aonde? Onde é que está acontecendo a semana? A semana da conciliação está ocorrendo no Fórum Cível de Belém, que fica na Praça Felipe Patroni, na Cidade Velha. O contribuinte que foi notificado, ele pode se dirigir ao fórum para estar fazendo a negociação na sua audiência. Aqueles que não foram convocados para a audiência e que não tiveram a data marcada, podem também procurar o fórum e existindo a vaga disponibilidade para ele ser encaixado na audiência desta semana, ele vai ser encaixado. Passando esta semana, a Procuradoria Fiscal, ela estará recebendo esses contribuintes na Manoel Barata, na sua sede, na Manoel Barata. E os contribuintes que ainda não têm um processo de execução, que ainda está na fase de negociação amigável, eles podem procurar, devem procurar a central de atendimento da Presidente Vargas, é a central de atendimento da SEFIM, da Secretaria de Finanças do município de Belém, na Presidente Vargas. Certo, então, extemporaneamente ao período da semana, as pessoas podem procurar na Manoel Barata e também no fórum. Exato, pode. Elas precisam ir acompanhadas de advogados ou as pessoas podem ir sozinhas mesmo? Não, não há necessidade de, para procurar a central de atendimento, não precisa você estar acompanhada de um advogado. Basta a pessoa ir demonstrar que ela é parte legítima, levar os seus documentos pessoais ou então a outro documento que comprove que ela é parte legítima para fazer aquele parcelamento. Tá certo. Muito obrigada, Ariane, pelas suas informações, por participar conosco aqui do Nazaré Notícias. Marcos, é com você. No mês de junho se comemora quatro santos importantes e populares, Santo Antônio, São Pedro, São João e São Marçal. Lembrar também as comidas típicas e as tradicionais quadrilhas juninas. Até amanhã, acontece no Centur, o Arraial de Todos os Santos 2013. Os últimos retoques, um pouco mais de maquiagem, as últimas orientações e eles estão quase prontos para entrar na quadra junina. A quadrilha na Riemirim, do bairro Marizal, é uma das concorrentes do concurso de quadrilhas promovido pelo Centur. Começamos há quatro meses atrás, no bairro do Marizal, te reunimos um grupo de jovens lá e fizemos uma diretoria. E nosso objetivo é conquistar o título desse ano da Centur. Mês de junho, esse mês festivo, o que é que significa para você? O que significa muito para a gente, até porque é o nosso tema. Nosso tema é Viva São João com a Narie no coração. Brenda não escondia a ansiedade e a alegria de participar do concurso. Basicamente é tudo, né? Tipo, a minha paixão, eu amo dançar e para mim é tudo. Tudo pronto e eles entraram na quadra para fazer a alegria de quem os prestigiava. É tradição do estado do Pará como é tradição do Brasil todo. Festejar os santos juninos com as quadrilhas, que é uma tradição europeia, que veio com a família real. E na Amazônia, mais do que nunca, essa grande diversidade que tem de pássaros juninos, de quadrilha, boi-bombás, parafolclóricos. E através do projeto chamado São João do Pará, ele apresenta essa vitrine através do Arraial de Todos os Santos, que é da fundação. O Arraial de Todos os Santos 2013 traz o colorido e a criatividade das quadrilhas, os sabores das comidas típicas e a oportunidade de fazer um programa em família. Nós entendemos que acabou na periferia, nos bairros, como era a tradição ter fogueira, rua que não era asfaltada, e a questão com a violência, com o aumento de violência e da sonoridade alta. O Centro ainda é um dos poucos espaços que dispõe de segurança, tranquilidade, conforto, para a família, para deficiente físico, cadeirante, idosos, para as crianças. Então a gente considera assim, o nosso Arraial, um Arraial da família. Adriana dança todos os anos e trouxe a família para torcer por ela. É muita empolgação, todo ano eu dou as quadrilhas, há muitos anos já. É bom, né, trazer as famílias para ver a gente se apresentar, né, para torcer também. Adriane, você gosta de assistir, vir aqui para prestigiar a sua mãe? Gosto, gosto muito. O Arraial de Todos os Santos 2013 acontece no Centur até o dia 18 de junho. Todo mundo convidadíssimo para o dia 18, que é a noite da premiação das quadrilhas e das mísseis. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever os vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.